Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Everton, da Supervisão Geek, e hoje eu vim trazer mais um review de quadrinhos. No vídeo anterior eu trouxe o primeiro quadrinho dos Vingadores, um marco importante para quem gosta de leitura, e hoje eu vim trazer um quadrinho diferente da She-Hulk, uma versão IFAX Smile, que é nada mais, nada menos, do que reimpressões das versões originais, buscando o máximo de detalhes, com as propagandas de antigamente, já que hoje é quase, não é impossível, mas é bem difícil você conseguir um quadrinho dos anos 70, 80 em bom estado, e eles valem bastante dinheiro, depois eu vou falar quanto essa She-Hulk pode estar valendo em reais, e aí eles fazem essas reimpressões para quem gosta, para quem quer ter na sua coleção de uma maneira bem mais acessível financeiramente, não tem comparação aos originais com essa versão, com essa reimpressão de quadrinho. E hoje eu vim trazer a She-Hulk, personagem que foi lançada nos anos 80, em 1980, que traz nada mais, nada menos, do que a prima do Bruce Banner, a prima do Hulk, que é a Jennifer Walters, enfim, que sofre um acidente, e aí o Bruce Banner, para salvá-la, faz uma transfusão de sangue, e ela acaba adquirindo os poderes, personagem que já teve uma série no universo Marvel, enfim, está disponível na Disney Plus, e é uma personagem que acredito eu que deva aparecer nos filmes, séries, enfim, e já teve várias versões nos quadrinhos, e essa é a primeira versão, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, desse quadrinho, é uma criação de Stan Lee, mais uma, né, criação de Stan Lee, junto com John Buscema, e aí ele mostra um pouquinho, né, a arte da época, como funcionava, enfim, ela, né, junto com o Bruce Banner, eu gosto muito dessas propagandas da época, né, então aí tem um momento aí que eles, que ela sofre um acidente, é atingida, e aí o Bruce Banner, para salvá-la aí, vai fazendo a transfusão de sangue, e aí depois ela acaba adquirindo, né, esses poderes, na série Marvel eles até dão uma certa justificativa, né, já que ela tem, né, parte do DNA do Bruce Banner, então isso acaba facilitando nessa adaptação, e aí ela se torna a Mulher Hulk, né, a She-Hulk, e é um quadrinho bem legal, super recomendo aí para quem, acredito que na internet já deve ter também uma versão online, e é bem bacaninha, a série, eu tenho minhas críticas, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas para quem gosta, né, vale bastante a pena, essa aqui, né, no caso é a versão inglês, eu acabei de pegar ela, então eu ainda vou reler com calma, com mais paciência, aqui ainda tem um trechinho de quarteto fantástico, né, enfim, e esse é o primeiro quadrinho da She-Hulk, personagem aí bem legal da Marvel, e acredito eu, né, como eu disse anteriormente, acredito que vai acabar aparecendo mais vezes, né, para quem quer comprar esse quadrinho, né, na versão dele mesmo, original, enfim, acredito eu que vai acabar pagando um pouquinho mais caro, hein, acredito eu que ele está em torno aí de R$2.000 a R$2.500, tá, então, né, e bem aí, quem quiser dar uma pesquisada, acredito é que consiga encontrar esse quadrinho nesse valor, claro que o quadrinho, né, como eu já disse em vídeos anteriores, varia muito, né, o período que está tendo, a importância do personagem, no caso, né, é o número 1, o quadrinho, a primeira aparição dela, então tudo isso acaba tendo uma relevância, um destaque, né, uma procura maior desse personagem, então é isso, é um quadrinho aí super legal para quem gosta da Marvel, quer ver, né, a origem de um personagem, tá aí She-Hulk, um quadrinho aí bem bacana, beleza? No próximo eu já vou dar um mini spoiler do que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês mais um, né, quadrinho Fax Smile, que é a morte, né, do Andy Verde, sim, após, né, a morte da Gwen Stacy, enfim, daquela cena trágica que acontece, tem aí a continuação, e, enfim, isso aqui tem muita referência aí dos filmes do Homem-Aranha, principalmente do Sam Raim, né, que lá do começo dos anos 2000, depois eu vou trazer para vocês, beleza? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, né, e compartilhe com os amigos, beleza? Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!